Você sabia que uma vez por ano acontece na Cidade do Pecado uma feira tecnológica que atrai a atenção do mundo inteiro? É a Consumer Electronics Show de Las Vegas, um evento onde a tecnologia é o principal espetáculo. E a partir de 14 de abril, a HBO Plus exibe um programa especial que mostra os produtos que com certeza vamos usar no futuro. Quer dizer computadores e tablets inteligentes? Não só isso, Sandra. Também tem câmeras, aparelhos de TV, telefones, fones de ouvido, videogames e tudo o que você imaginar. E este ano foi apresentada uma grande evolução com a tecnologia 4K. E para os amantes da fotografia, as câmeras esportivas também foram destaque. E claro, não poderiam faltar os videogames. Se você é um fanático por tecnologia, não pode perder a partir de 14 de abril, na HBO Plus, o especial sobre a feira Consumer Electronics Show de Las Vegas. Eu sou o Elan Lima. E eu sou Sandra Garcia. Até o próximo TV Break. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.